O prefeito Marcelo Belenati recebeu moradores e comerciantes do centro hoje de manhã. A reivindicação é por mais segurança naquela região. As pessoas em situação de rua estão pelas praças, no calçadão, na frente das lojas e prédios do centro de Londrina. Eles pedem dinheiro, dormem e até usam drogas nesses locais. A situação é motivo de muita reclamação por parte de moradores e comerciantes. Revoltados, alguns deles se uniram e decidiram procurar a prefeitura em busca de soluções. A reunião dos moradores do centro de Londrina, comerciantes com o prefeito Marcelo Belenati, foi aqui no gabinete a portas fechadas. A imprensa não teve autorização para acompanhar as discussões. Depois de quase duas horas e meia de reunião, a avaliação do encontro foi positiva. Uma reunião muito boa, muito produtiva de trabalho. São inúmeras ações que têm sido feitas, duas pautas em discussão. Uma questão de vagas de estacionamento para táxis e aplicativos, pessoas que vão à região central fazer compras. E também a questão dos moradores em situação de rua. Então, serão intensificadas as ações em relação a essa questão e também na questão do trabalho de revitalização da região central. Um dos compromissos é que a Guarda Municipal vai intensificar as abordagens às pessoas em situação de rua. O que a Guarda Municipal pode fazer numa situação dessa? Nós estamos fazendo, identificando pessoas, abordando, vendo aqueles que eventualmente estejam cometendo algum tipo de crime, alguma conduta deletiva. Afora isso, a orientação que a gente dá para essas pessoas é que existe um serviço público municipal que pode atendê-las. Mas você não pode obrigar a pessoa a fazer isso. Agora, como é que nós podemos melhorar isso? Intensificando o patrulhamento, abordando pessoas, porque esses que vieram aqui reivindicar o serviço público alegam que ali, entre aquelas pessoas, tem gente cometendo crime, tem gente usando droga, tem gente comercializando droga, tem gente causando vandalismo, causando furto. Todas essas questões são pertinentes à polícia, quando eu me refiro à polícia aqui, estou sendo genérico, estou colocando a nossa Guarda Municipal, mas também as outras forças de segurança.